Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius e galera é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2019 Hoje começando a sexta temporada aqui no meu modo carreira Bom, antes de partir pra sexta temporada eu tenho que mostrar os resultados na quinta, né? Fui tricampeão vencendo apenas 5 corridas, né? Como o Hamilton em 2008, só que o Hamilton venceu 5 em 18 Eu venci 5 em 21, né? Mas enfim, fui sexto na Austrália, terceiro no Bahrein, quarto na China, sexto em Baku Quarto em Mônaco, segundo... Quarto na Espanha e seis, segundo em Mônaco, vitória no Canadá, segundo na França Aquela corrida que eu deixei o Sainz ganhar, sexto na Áustria, vitória em Silverstone, sétimo na Alemanha Quinto na Hungria, o abandono na Aleusca, mas constro ali como décimo e sétimo Vitória em Monza, quarto lugar em Singapura, quinto na Rússia, sétimo no Japão, terceiro no México, segundo nos Estados Unidos A vitória no Brasil que me deu o título e encerrei a temporada com vitória em Abu Dhabi, então vamos lá pra sexta temporada Muito bem, mais um ano e mais um campeonato, espero que tenha descansado bastante Bem, pelo menos o suficiente para alguém que passa metade da vida na academia, enfim, vamos lá Beleza Aqui a situação do contrato, né, quinta posição, tanto de classificação quanto de corrida, eu sou primeiro piloto Eu tenho que fazer um segundo lugar de grid para ganhar 600 pontos de recurso extra Aparentemente, Hamilton e Beto estão aí, né Depois eu vou passar para a tática mais agressiva dos pneus Nada de chuva, nem para o treino de classificação e nem para a corrida e vamos lá Hamilton, olha só, tá cheio, hein Hamilton Hamilton, na Haas, no lugar do Raikkonen, o Lucão, na Racing Point, no lugar do Gasly Verstappen Indo para Racing Point, no lugar do Stroll Gasly, agora sim na Toro Rosso No lugar do Verstappen Raikkonen também se encontra na Toro Rosso, no lugar do Hamilton E o Stroll, na Alfa Romeo, no lugar do Lucão Interessante o setup, né, de mudanças aí, dos pilotos Hamilton na Haas, o Lucão na Racing Point O Verstappen na Racing Point também Gasly, finalmente na Toro Rosso Mas assim, a Toro Rosso e Alfa Romeo, ó, tá embaixo Enfim, então, vamos lá para o primeiro treino livre Vamos dar início às emoções do Grande Prêmio de Melbourne Direto na Pista Pois a sessão de treinos livres de hoje já vai começar Vamos lá Vamos lá Completar uma volta rápida usando o mínimo de combustível E por fim, encadear cinco curvas na aclimatação de pista Que a gente vai fazer agora Vamos lá Abertura Abertura Fantástico, está claro que você tem um bom entendimento do circuito. Aí, arrematação de pista feita, e eu cheguei até a rodar e bater na volta de arquecimento, só que, com sorte eu não tive dano no carro. Já copiei aí com três objetivos, então vamos lá para a última volta da estratégia de corrida, final do programa de RS, e claro, para o resultado do primeiro treino livre. Ótima volta, você acertou o que pedimos, continue assim. Ótima volta, você acertou. Ótima volta, você acertou. Um grande trabalho por enquanto, estamos conseguindo ótimos dados, mantenha a concentração. É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são Albon, Butler e Lewis Hamilton. Que treino livre incrível, e teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. O primeiro treino de pneu macio, e o Ricardo ali, fechando o top 10 de pneu médio, um pouquinho à frente do sol, até chegar ali aos carros da Williams. Fechando aí assim, fechando aí assim, a tabela de tempos, desse primeiro treino da temporada. Então vamos lá para a central de dados. 352 pontos, é claro né, tem que agradar todo mundo de novo né, início de uma nova temporada. Dividir respeito na mesma. Então vamos lá para o ritmo de classificação. Tchau. 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 Você tem uma falha no DRS, não vai conseguir abrir a asa traseira, estamos trabalhando numa solução, fique na pista. A corrida terminou, então vamos rever o nosso top 3, Russell, Albon e mestre dos ajustes. Infelizmente chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou, mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. George Russell fechando a sexta-feira na frente, Albon em segundo, tem o terceiro, vocês viram lá. Tive esse problema aí na asa móvel, na minha volta. Nas últimas duas retas, você pode abrir a asa móvel, ela não fez falta, mas mesmo assim, fiquem em terceiro e só seis milésimos atrás do álbum, aí o Giovinazzi, o Wittenberg, o Leclerc, o Delft, o Butler, o Gasly, o Vettel e o Ricardo, fechando o podcast desse treino. Então, vamos lá para o resultado do terceiro treino livre. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3, Albon, Hamilton e Antonio Giovinazzi. É isso aí, fim do treino livre. Até a próxima, tchau! Mas nós vamos lá para a central de dados. 77 pontos. Gostou, né? Tem que agragar todo mundo ao máximo de novo. E aqui tem uma mensagem do Toto Wolf, falando que eles confiam que o carro vai ser competitivo desde o início da temporada e que eu lidero o pelotão, não tem manada para desenvolver Estamos prontos para começar os treinos classificatórios em Melbourne para o Grande Prêmio da Austrália Esse é o tipo de pista que devora os pneus traseiros, pelo menos é o que dizem os pilotos mais experientes do que eu Muitas saídas de baixa velocidade representam muito esforço na traseira É muito fácil derrapar e sair de uma curva com muita violência Pode parecer fantástico e nós, espectadores, adoramos ver um carro pilotando além dos limites Mas o resultado não é uma volta das melhores Espero que esteja bem confortável, temos um problema nos sensores e vamos ficar presos aqui enquanto consertamos Beleza, já tive aí problema na asa móvel, não podia abrir a asa móvel Eu treino nível 2, agora problema no sensor Começamos, é o primeiro a ir para a pista, só queria mostrar aqui para vocês Se dá tempo aí de mostrar algum piloto que mudou de equipe Não se esvelhe Não se esvelhe O Delvobot, o Delvobot não, o Lucão na Racing Point, Gassi Lige volta todo o rosto, Hamilton na Haas Verstapp também na Racing Point Falando em 1, tá aí ó O Verstapp aí já na Racing Point E o Lucão no caso ele está exatamente sentado no cockpit que um dia foi meu Como é que eu comecei ali No caso foi o do Pérez, aí meu Aí desde a terceira temporada Aquele cockpit da Racing Point era do Gasly E agora é do Lucão, enfim Vou assistir aí o que o pessoal consegue fazer de melhor E já já estou voltando aqui com a minha volta no Q1 30 segundos para terminar o treino E agora é do C1 E agora é o lugar E agora é do C1 Que não é do C1 E agora é do C1 Não tem o C1 E agora é do C2 E agora é o C1 E agora é do C1 E agora é do C1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Exatamente o Raikkonen. Então, em resumo, fora os dois carros da Williams, as duas Alfa Romeo mais o Raikkonen. Então, vamos lá para o Q2. Q2. Deixa eu ver aqui quem está para sair. Aqui do meu lado, tudo normal. Vocês estão vendo ali. Aí, olha a Clef indo para a pista. Deixa eu ver se eu mostro mais alguém que mudou de equipe, né? Que é dos primeiros o Raikkonen, né? Os dois que mudaram de equipe o Raikkonen já foi para o saco. Enquanto eu só consigo ver o Leclerc. Dá para pegar uma borra ou borde ali do Leclerc? Olha o Gasly aí, olha. Está em Gasly de volta todo o Ross, né? Está aí para vocês. Enfim, eu vou cortar o vídeo aqui. Gostei, né? Porque o pessoal consegue fazer de melhor. E já já estou voltando com a minha volta no Q2. Fuga no céu 30 segundos para terminar o treino. E já estou voltando com a minha volta no Q2. E já estou voltando com a minha volta no Q2. E já estou voltando com a minha volta no Q2. E já estou voltando com a minha volta no Q2. Mas ainda um pouquinho longe de irá na casa de 1 e 18. E acabei tirando o PR Gasly, olha o álbum de fora também, então tá aí o Gasly, o álbum, o Vettel, o Lando Noves e o Ruperberg, os eliminados, então vamos lá para o Q3. O Q3, aqui ó, já posso botar o J2-3 pneu e diminuir o peso do carro, e de novo o Leclerc o primeiro a sair para a pista. Novo ele, que tá de contrato renovado com a Ferrari até a próxima, digamos assim, até o próximo ano de Olimpíada, até 2024, olha o tag dele, o Charles Leclerc. Agora sim, consigo mostrar o Hamilton, aí vocês estão vendo o Hamilton na Haas, tô esperando ao board dele, aí o local na Racing Point, o John Russell já tá para sair para a pista, tá aí o Hamilton. Finalmente vocês estão vendo o Hamilton na Haas, enfim, eu vou assistir aqui, que o pessoal consegue fazer de melhor, e já já tô voltando com a minha volta no Q3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O curioso é que com a volta que o Leclerc fez no Q3, 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 no Q3. O Q3, no Q3, ele estaria largando na Q1, ele estaria largando na Q1, que a volta da Q3, no Q3, é 1 décimo pior do que a volta que o Lucão fez lá no Q1. Mas o que importa é o Q3, né? Fazer o que? 19 a 16 contra o George Russell e 14 a 26 contra o Leclerc. 154 pontos Aumentei muito a minha reputação na Mercedes Com essa entrevista que eu tive com o Atlet Deve respeitar ela mesma E aqui o Jeff está falando Nos últimos meses a equipe Tem trabalhado duro na fábrica E hoje é o dia que importa É isso né Então vamos lá para a corrida Dizem que na Fórmula 1 Cada segundo é uma eternidade Por isso ficar 4 meses Sem nenhuma corrida é tempo demais Estamos de volta a Melbourne A casa do grande prêmio da Austrália Desde 1996 Então este é o circuito de Albert Park 5.3 km de vias públicas Fechadas para este fim de semana É claro Formam um circuito irregular Mas com pouca ondulação Temos 16 curvas ao redor do lago Com as melhores oportunidades de ultrapassagem Na entrada das curvas 1 e 3 Tenho hoje ao meu lado Na cabine de transmissão Como em toda a temporada Um cara que sabe tudo da Fórmula 1 O primeiro e único Anthony Davidson Anthony Estamos aqui no primeiro grande prêmio da temporada Esses carros vão correr pela primeira vez Quais são as maiores perguntas a serem respondidas na sua opinião? Para começar Machado Obrigado pela apresentação Quero dizer que é um prazer e um privilégio estar aqui Mal posso esperar para ver o que esses carros e pilotos Exervaram para nós nesta temporada Respondendo a sua pergunta Claro que temos a questão do desempenho Mas o mais importante mesmo é a confiança e a estabilidade É o primeiro grande prêmio da temporada Os novos componentes vão ser testados em ritmo de corrida Os carros de Fórmula 1 estão cheios de tecnologias muito sofisticadas Mas também muito sensíveis Então o mais importante hoje é chegar ao final da prova E manter o carro em boas condições E, claro, ficar longe de problemas Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje George Russell se saiu muito bem no treino classificatório E vai largar na primeira posição E largando ao lado está o Lucas Weber Considerando o resto do grid, nós temos Leclerc, Butler, Mestre dos Ajustes e Giovinazzi Bottas, Verstappen, Sainz e Lewis Hamilton Gasly, Albon, Sebastian Vettel e Norris Hulkenberg, Raikkonen, Kevin Magnus e Daniel Ricciardo Stroll e Sérgio Pérez completam o nosso grid Logo as luzes vão se apagar É hora de irmos para a pista Você deve ter algum espaço na entrada da primeira curva Então, mantenha um trajeto limpo Certo, as verificações de sistema estão ok Precisamos nos manter na formação E, por favor, comece a esquentar o carro Faça os pneus e os freios trabalharem Queremos que eles fiquem aquecidos até o fim da volta Vamos lá, a volta de apresentação De aquecimento dos pneus Bom, para mim, geralmente, a corrida costuma ser melhor Vamos ver Vamos abrir uma face point Contando exatamente o que o carro do dia foi meu A condição parece estável, por enquanto Não esperamos chuva É, já faz tempo aí que eu não fui na Austrália com chuva Os jogos de modo carreira da Fórmula 1 Fez a minha estreia Pela Ferrari no jogo de 2016 com o povo na chuva Aqui na Austrália E o George Russell lá na pole Se a Unidas, esse ano Pô, a mesma coisa que foi no ano passado Aí é hora da Mercedes tirar o George Russell de lá E eu coloque ele Numa equipe de motor Ferrari Como Eles fizeram com o Pascal Verline Lá em 2017 A Mercedes colocou lá o Verline Na Saudo Enfim Lá que nós já assumimos aqui Vamos alinhar Na terceira fila Quinta posição Aí Fique de frente das luzes A sequência de largada vai começar assim que o grid se formar Prepare a embreagem Vamos lá Carro de segurança Carro de segurança Sem ultrapassagem Reduz o ritmo Bateia a diferença de tempo positiva Enquanto entramos em formação Vamos lá Vou falar em Vou te falar em O Leclerc pulou na porta Um jeito de achar confusão pra mim Bom, o que que eu vou fazer agora Vou colocar o pneu médio Voltar pra esse mesmo pneu Já posso cortar Eu posso cortar a caminha Vou colocar o pneu médio Então Calma Máci Certo Devagar Devagar Sua diferença de tempo está negativa Está rápido demais Vamos fazer Macio Macio E aqui, tem que ter a RS. Aliás, pra cumprir o regulamento, bota até pneu intermediário, ó. Vocês tem noção. Dá até uma rota lenta com pneu intermediário. O negócio foi decente, pelo trabalho. Bota até pneu intermediário na pista seca. Pra cumprir com o regulamento. Fiz uma volta bem lenta aí. Aí eu volto com pneu macio. E aí... Você só tem mais uma parada. Uma parada. E aí, claro, né? Ó, vou colocar aqui um lacinho pra ver na outra perna. E aí, a RS é largada. Já é assim, ó. Já passo o rem. Uma volta acima da meta de combustível. Você pode forçar mais um motor. Um monte de gente que largou daqui de trás, que pulou lá pra frente. O Renato. O Carlos Sainz foram punidos. Agora que eu já tô aqui com o regulamento. Posso também colocar pneu macio na outra perna. A última, no caso. E eu vou com uma colhida toda agressiva. E aparentemente, o George Wilson não tem um bom ritmo. O SF tá... Abriu ali na ponta. E aí... . 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 E aí Passa o álbum para cima do Pérez Passa o álbum para cima do Pérez E aí o Pérez que saiu de último para o Tama Agora deve estar Que padrão Encontra o López Encontra o López Encontra o López E fechando direitinho o López Ok, os oficiais da prova agora ligaram o DRS O DRS é ativo agora O López o López realmente não tem Que bom início de corrida Agora Que bom início de corrida E aí E aí tem o López E aí 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 Passei o sol Um pouco pra cima do mundo igual eu consegui passar Passadona no leque Passadona ali no leque Travou ele legal Vamos lá completar 15 motos de corrida Vocês estão vendo aí Leclerc Os pilotos que estão entre aspas na tática normal Leclerc Foi exatamente o piloto que veio pra tática de duas paradas Bom, pra mim tá tudo certo pra me voltar em oitavo quando eu parar Se eu parasse agora no caso, né Eu tenho que parar bem no finalzinho Pra tática de macio e macio funcionar O que que dá pro tudo pra ganhar corrida é exatamente o botão Porque o Joshua, quando ele fez seu pit stop Com o Leclerc indo pra duas paradas O Joshua, quando ele fez seu pit stop Ele acabou sendo atrapalhado pelos carros que iam fazer seu pit stop logo atrás Então, o Joshua perdeu o tempo e nesse que ele perdeu o tempo, o Luton foi lá e passou O Luton que já tinha parado E desde então o Luton tá, é só abrindo Embora o Luton, esteja continuando um pouquinho mais gasto O Raikon tinha pulado lá pra frente O que eu vi agora ele terminando na asa do carro dele Ainda tem aí ó, 3 segundos de desvantagem pro Leclerc O que tá vindo pra cima agora é o restato do Alba O que tá vindo pra cima agora é o restato do Alba Eu continuo na pista Aí se a minha estimativa de posição melhor vai melhorar agora, né O Leclerc tá parando Vai colocar com os meus médios, só que eu Eu não vou colocar com os meus macios Nossa, o Leclerc lá não tá atrás até dos carros da Unhas Feijou pro Leclerc, hein, não sei pra quê O Leclerc foi, então, fazer duas paradas Ele deu terreno até dos carros da Unhas Estão de primeiro turno Vamos lá parar É o último pit stop e aí pra deixar o Luton livre na ponta Vem cá, André Vem cá, André Vai, vai, vai Enquanto que posição eu vou voltar Passar Olho de outro lado, passando Alba, restato Essa foi a última parada, não temos mais paradas programadas E volto na... quinta posição Não vou pedaço de carro do Ricardo ali, hein Vamos lá para as últimas 3 rotas de corrida, ó, tenho aqui também, ó, isso aí ganharam na calça e vem de boxing, ó, também com um dano na asa, ele é pequeno, mas enfim, fui lá, passei o Vestatel e o Albon, e o carro de trás está se afastando, estamos vendo o Vazio, o Vestatel e o Albon, e poucas voltas depois do George Russell, abandonou a corrida com o motor estourado, então por enquanto o cabalão da corrida é do George Russell, então foi o segundo, o cão lá na ponta, prestes a dar a Austin Point a sua primeira vitória na Fórmula 1, eu não cheguei perto disso, eu não cheguei lá, porque era a equipe de meio de pilotão, quase para o fim do pilotão, lá atrás o Leclerc e o Vettel vem chegando em dominados, vai trazendo o Sanjuntos, e aí, tiraram a possibilidade da Williams pontuar, então o Ricardo está aí na quinta posição, até tentando uma aproximação em cima do Vestatel, para brigar pelo quarto lugar, o pessoal está lá atrás, o Ricardo saiu lá da décima, oitava posição, lá está aí, e aí, eu estou satisfeito, minha corrida agressiva deu certo, eu ainda tive o bônus do abandono do George Russell, de qualquer forma, na hora que o George Russell abandonou a corrida, eu já estava chegando nele já, já estava tirando a diferença do George Russell, quando ele abandonou a corrida, até perdi um pouquinho de tempo, e o carro dele, quando quebrou, estava muito perto, tive que tirar o pé para não bater, já sabendo, que teve esse dano no carro, a carga da bateria está baixa, se diminuirmos o RS, poderemos acumular mais energia, é isso né, então fica junto no vulcão, o vulcão não tem carro ruim não, na força máxima, o cão está muito similar, a gente aqui da Vestatel e a Red Bull, então, o cão é sim, o candidato, a se considerar, acho que aí, ele está colocando a rota no estágio da Toro Rosso, aí, quando que estava bem, ele acabou tendo um bando na asa do carro dele, saiu lá para trás, olha, agora o meu pneu acabou, o Peloton consegue abrir de novo em vantagem, Carlos Sainz abandonando a corrida, é isso o Magnussen, se segurar, na frente do Hamilton, a Williams pode pontuar, mas quando cruzaria de chegada, é provável que, a máquina, de um jeito de colocar o Hamilton na frente do Magnussen, vai para trás do Hamilton, e por enquanto, o Magnussen segura, mas tem o Pérez ali, o que pode já estar batendo a um proveito disso, é o Sérgio Pérez, acho que o que aconteceu, acho que o Pérez tirou o proveito, o local já vem aí para mim, a corrida, o carro do Sérgio está por aqui, olha só a ponte, a bandeira amarela, é, a gente vai conseguir pontuar, então já cruza, já vem essa corrida, não ultrapasse durante as bandeiras amarelas, o carro do Sérgio é de quebrado, logo na frente, a pista está liberada, bandeira verde, e eu, usando aqui, a segunda posição, começando muito bem o campeonato, ponte, terminou bem, você aumentou o ritmo, e conseguiu o que pedimos, bom trabalho, é isso aí, uma vitória incrível da Racing Point, um desempenho brilhante, Anthony Davidson, o que você acha que ajudou esse resultado? Bom, eu sei que é uma resposta meio chata, mas a verdade é que eles simplesmente tiveram a melhor velocidade ao longo do dia, junto com um piloto que sabe tirar vantagem disso, não importa quanto tempo você passa analisando estatísticas, e planejando estratégias, se você não consegue manter o ritmo, e o vencedor de hoje mostrou o que sabe fazer ambos, O desempenho da Racing Point hoje mostrou que eles podem competir com os veteranos, eles estão abrindo seu caminho até o pódio agora mesmo, e a reação do público deve ser extremamente incentivadora para eles, E depois dessa etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos, Lucas Weber assume a ponta do campeonato de pilotos com esse resultado excelente, então Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Com certeza o Daniel Ricciardo me impressionou hoje, que performance incrível, Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores, a Racing Point chegou ao topo da tabela, Bom, com certeza esse foi um fim de semana incrível para a Fórmula 1, Fiquem ligados comigo e com o Anthony para mais emoções da Fórmula 1, Então, está aí, Lucão vencendo a primeira vitória da Racing Point na Fórmula 1, eu e o segundo, depois o Albon, Max Verstappen, estando na Racing Point na quarta posição, Ricciardo, corridasso aí, quinto, saindo de décimo oitavo, Bottas, Leclerc, que conseguiu superar no finalzinho ali o Giovinazzi, o Vettel e o Pérez, aquilo que eu falei, já que o Hamilton e o Magnuson não conseguiram se resolver entre eles, o Pérez foi lá, passou os dois e é dele o ponto da Williams, e se tivesse mais algumas voltas, ia dar tempo de ter briga também com o Norris e o Strong, os dois estavam de pneu médio, enquanto os dois carros da Williams mais um Hamilton estavam de pneus duros, e obviamente a classificação do campeonato é a mesma como a corrida de hoje termina, a única diferença, pra mim, é o ponto extra da melhor volta, e nas equipes, a Racing Point tem 37 pontos, a gente da Mercedes, os meus 19 pontos, a Red Bull também 19 pontos, só que aí no critério de desempate, o meu segundo lugar, faz a Mercedes também ficar em segundo no campeonato, aí McLaren e Alfa Romeo com 10 pontos, a Haas tem 6 pontos, a Williams 1, Ferrari, Renault e Toro Rosso estão zeradas, então vamos lá avançar, ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recurso, ver aí a rivalidade com o Leclerc e o George Russell, e claro, ver também a entrevista com a Clare. Ótimo trabalho na pista. Temos algumas perguntas. Você cortou o mesmo caminho durante a corrida hoje? Qual foi sua estratégia? Estava tudo a seu favor hoje. Você pareceu ter uma ótima estratégia para a corrida. Sua equipe deve estar eufórica com o seu desempenho. Você acha que o Lucas mereceu a vitória de hoje? Ótimo! Hoje ficamos por aqui. 24 a 16 contra o George Russell e venciu a rivalidade com o Leclerc. E assim terminamos essa primeira corrida da 6ª temporada. 714 pontos. Aumentei muito a minha moral dentro da Mercedes. Aumentei também o meu carisma. Quero parabenizar você pela merecida classificação. As últimas voltas foram de nervos à flor da pele. Mas você trouxe o caneto mesmo assim. E o Cal falando que eu perotei bem e me parabenizando pelo pódio, como ele sempre faz. Então é isso pessoal, se vocês gostaram aí do vídeo, deixe o like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais, como sempre, está tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.